É, foi anunciado aí o evento Rock in Rio, 2022, com duas bandas principais, né? Exatamente, duas bandas principais, o Megadeth e o Iron Maiden. Não, eu trabalhei, eu trabalhei, eu morava no Rio, né? Eu trabalhei num hotel, eu trabalhava num hotel na época do Rock in Rio, então... Nunca foi. Eu não fui pro Rock in Rio, mas todo mundo que foi pro Rock in Rio se espedou na porra desse hotel que eu trabalhava e ficava me fazendo inveja pra caramba. Entendi. E aí eu quero te perguntar o seguinte, tá indo essas, começou aí essa galera que não é do Rock mesmo, né? Não que faça diferença a nossa opinião, mas o que que tu acha? Que o Rock in Rio devia ser um evento só pra Rock mesmo? Não. Tu acha que não? Não. Não. Inclusive o cara, o dono do Rock in Rio, anunciou que vai ter outro evento, que vai ser focado em outros estilos musicais, então vão ter dois eventos, é tipo dois Rock in Rio, só que não vai ser Rock in Rio. Mas a proposta inicial não foi essa? É, mas mudou, né? É, mas é outra época, é outra história que é pra você ganhar dinheiro, bicho. Muda o nome, ué. Você vai pro Rock in Rio pra ouvir sertanejo? Não, sertanejo também não. Mas ele, tipo, esse passeio que ele dá pelo pop, assim, é mercado, bicho. E eu acho até interessante, porque atrai a galera que não conheceu, tipo, tem gente que vai só pra ver o Justin Bieber, acaba gostando de outras paradas, né? E assim, bicho, eu acho isso, sei lá, meio sem noção, assim, galera ficar com raiva disso, porque isso não vai, não tá tirando espaço de outras bandas, vai continuar tendo show de outra banda, vai continuar tendo evento, enfim, o festival vão ter outros dias, nesses outros dias vão ter outras bandas de rock, vai no dia que tu gosta, entendeu? Se tu não gosta do Justin Bieber, não vai no dia do Justin Bieber, vai no outro. Ou então vai no outro palco, né, mano? Tem trocentos palcos, aquele negócio. Vai ter palco alternativo, tem palco menor. Isso, eu acho isso também. Acabou, é porque a galera é chata, né? Tu não foi em nenhum festival de música, assim, tipo Lola Paluz? Fui, fui no Lola, fui no primeiro Lola aqui no Brasil. É mesmo? Fui. O que que foi lá? Foi Art Monkeys e Foo Fighters. Tu gostou de ir no festival? Cara, as duas bandas que mais fizeram minha cabeça na minha vida, né?